O que é o Enigma do Oriente? Querem te falar, querem trazer para você no dia de hoje, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Adapte a sua situação, tá pessoal? E vem para o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô para todos os outros canais de tarô Todos os outros tarólogos e tarólogas que trazem para você sempre uma palavra de acalanto Uma palavra de carinho, tá? É muito legal Que tenhamos pessoas em prol dos próximos, né? Querendo sempre ajudar Isso é muito gratificante Sinceramente, esses são meus agradecimentos a todos vocês Que fazem o meu dia e o dia das demais pessoas mais felizes, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho Para que mais pessoas possam ser alcançadas e juntos a nossa família ficar cada vez maior Opção 1, Oxum Opção 2, Yansã Opção 3, Yamanjá Opção 4, Nanã O tema é recado dos mentores espirituais para a sua vida Não conseguiu fazer sua escolha, deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Então, para quem escolheu a nossa querida e poderosa mãe Oxum Qual o recado dos mentores espirituais para a sua vida no dia de hoje, tá gente? Mentaliza Traz a sua energia Coloque a sua vibração E vamos ver Qual o recado Dos mentores para o seu atual momento, tá bom? Vamos ver, pessoal Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Vamos ver aqui Recado dos seus mentores no dia de hoje Opção número 1 Da poderosa Mãe Oxum Vamos ver Qual o recado Para o seu atual momento Que a espiritualidade vem aqui trazer para você no dia de hoje Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção número 1 Da Mãe Oxum Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Bom, é que realmente a espiritualidade falando, tá gente? A carta da torre fala muito de espiritualidade também Fala de uma transmutação Uma transformação que ocorrerá na sua vida, tá? Sua vida está chegando no período de grandes mudanças, tá? Então vem aí Um momento de você se reconstruir Um momento de você Pegar os cacos, né? De uma situação Do seu atual momento E reconstruir a sua vida É um momento onde você vai Passar por uma grande mudança E essa mudança, entendeu? Tende a trazer para você benefícios Então, se você está passando por uma turbulência muito grande Por uma dificuldade Por um momento muito difícil Algumas pessoas estão passando aqui por separação Outras estão passando aí por momentos de briga, discussões Momentos de afastamento Momentos de bloqueio A espiritualidade pede para te falar Que isso aí é uma transição, tá? Após isso, as coisas vão melhorar Pede-se para você fazer o quê? Pede-se para você se conectar com você mesmo Pede-se para você acreditar nos seus mentores, tá? Que um sentido novo vem na sua vida Ou seja, você vai passar por esse momento De uma forma benéfica, entendeu? Por pior que possa parecer esse momento Você tem total capacidade de resolver essa questão Aqui pede para você ficar com uma autoconfiança Que você vai sim conseguir ter um momento de vitória O que que pede aqui? Para você olhar bem a sua energia Para você se cuidar Para você ter capacidade de resolver qualquer problema Cabeça quente, você não vai resolver nada O que está sendo falado aqui É que o seu mentor espiritual está trabalhando com você Para trazer um sucesso Para trazer para você uma grande transformação Onde você vai passar por esse problema de cabeça erguida Até porque você vai ter uma transição Para uma situação muito mais positiva Ou seja, a espiritualidade Fazendo você ressurgir como uma fênix aí Onde ninguém e nada vai te segurar Porque eu estou falando isso para você Eu vejo aqui Que vem uma grande movimentação na sua vida Trazendo possibilidade De você conseguir realmente o que você sempre desejou É uma energia de sucesso vindo para os seus caminhos Você está achando que você está passando por uma coisa Que sua vida vai ficar uma droga Não vai dar certo Pelo contrário Toda essa transição que está acontecendo Todo esse momento está vindo Para te dar um choque de ordem Para você alcançar o sucesso Entendeu? Vai acontecer uma coisa muito rápida na sua vida Onde você vai ter uma evolução E vai vir uma mudança positiva A mudança que está acontecendo É positiva Adapte a sua situação É para você ser mais valorizado Ou mais valorizada Por mais que pareça que você está perdendo agora Lá na frente vai ser muito benéfico O que está acontecendo Ou para abrir seus olhos Ou para trazer uma coisa melhor Alguma coisa A espiritualidade está falando Que vai acontecer do nada Que você vai entender Que valeu muito a pena Acontecer o que está acontecendo Para quem quer um novo amor Isso indica paixão Um novo romance nos seus caminhos Um novo amor nos seus caminhos Para quem quer resolver uma situação Com amor antigo Aqui fala que você vai resolver Você vai conseguir Acertar-se nessa situação Com amor antigo Para quem está passando Com um momento de doença Você vai conseguir a resolução Independente da sua situação A carta do carro fala de sucesso De vitórias, entendeu? E são rápidas É uma coisa que vai acontecer muito rápido Mais uma vez O lado espiritual está muito forte com você Você está muito conectado Com a energia oculta Energia do lado espiritual Pode ter certeza que Por pior que pareça essa situação A espiritualidade fala Que você não está sozinha Não está sozinho Vêm momentos aí Onde você realmente vai conseguir Dar a volta por cima Em grande estilo Aqui pede também Para você tirar um tempo Para você Para você Refletir a sua vida Para você se energizar Para você se cuidar mais Tome um banho de ervas Melhora a sua autoestima Se arruma mais Não se mostre frágil Para ninguém Entendeu? Enfrente a situação De cabeça erguida Que em poucos dias Você vai ter resposta Muito positiva Na área do amor Eu vejo um novo amor Para você Quem quer um novo amor Vejo você tendo Uma resolução na área amorosa Momentos amorosos Muito intensos Se for com amor antigo Você recebendo Respostas positivas Se está solteira Se está solteiro Vem um novo amor Para você Independente da sua situação Uma nova oportunidade Vem Saúde Vai melhorar a saúde também Aqui a sua conexão Com seu mentor espiritual Está muito forte Está muito benéfica O momento é de você Se aventurar Numa nova oportunidade Que vem para você Seja de trabalho Seja qual for a situação Vem mudanças E mudanças positivas Agora está muito forte aqui Para novas relações Quem quer relacionamento novo Terá novo relacionamento Entendeu? Se é uma pessoa antiga Que você quer Você vai ter que escolher Entre duas pessoas E na área financeira Você vai ter um up Por mais que esteja Parecendo que você está Na pior É momentaneamente É o que o seu mentor espiritual Manda te dizer aqui Na tiragem número 1 Da mãe Oxum Que foi simplesmente Sensacional Quem acredita na força E na energia da mãe Oxum Coloque nos comentários Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque todos os seus pedidos Para a mãe Oxum Entendeu? Para você participar também Da corrente de oração Coloque o seu nome Das pessoas que você Tem afeto Quem gosta da Oxum Coloque aí Uma rosinha Para Oxum Coloque uma flor Porque Oxum ama flor Tá bom? Lembrando Se você acha Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Ou participe Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Quero mandar louco Para todo mundo De Portugal Pessoal da Angola Pessoal do México Holanda Pessoal do Paraguai Uruguai Venezuela Participando também Pessoal dos Estados Unidos Japão Pessoal da onde É Do Egito Também participando E o pessoal do Brasil Muita gente Ligada no canal Enigma do Oriente Isso pra mim É uma coisa sensacional Tá bom? Por isso eu agradeço Aqui a plataforma Do Youtube Por esse momento Tão especial Que É Simplesmente Magnífico Você poder alcançar Tantas pessoas Aí Em vários estados Vários bairros Vários países E é muito legal Você levar a palavra Dos orixás Dos guias Para demais pessoas Vamos na opção 2 A nossa querida Mãe Ansan Salve Mãe Ansan Vamos ver A opção número 2 Recado dos seus mentores espirituais Para o seu momento Mentaliza a sua vida Mentaliza a sua situação Nesse momento E vamos ver Qual o recado Que a Mãe Ansan Quer trazer pra você No dia de hoje Tá? Mentaliza aí A sua situação Por favor Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver Qual o recado Do seu mentor espiritual No dia de hoje Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se você achar Que não combina Com a sua energia Olha o próximo montinho Ou participe Querida Ansan Bom, qual o recado A decisão que você vai tomar Vai ser uma decisão Onde isso vai trazer pra você Uma renovação muito grande Na sua vida Então não fique em cima do muro O momento de você escolher um caminho O momento de você tomar uma decisão Tá? Se dedicar A decisão que você vai tomar Eu vejo o seguinte Independente da sua situação A decisão que você vai tomar Vai fazer você realmente Viver um período Mais racional Onde você vai estar Se conhecendo melhor E com isso Você vai ficar mais atrativa Ou mais atrativo Tá? Eu vejo Você passando por um momento Onde você vai Renovar Suas energias Você vai ter uma Você vai renovar Suas energias E com isso Você vai renascer Tá? Renascer pra tudo Tá? Você vai passar A ser mais objetiva Ou mais objetiva E com isso Coisas melhores Vão acontecer Você vai atrair A sorte Você vai atrair A energia inesperada Dos acontecimentos Aonde você vai passar A conquistar As suas coisas Na verdade Aqui É falado Que muitas pessoas Que escolheram Esse montinho Essa opção número 2 São pessoas Que estão desanimadas São pessoas Que estão perdendo a fé Ou às vezes Realmente duvidam De tudo mais São pessoas Que acreditam Que nada possa acontecer Pra elas Então quer dizer A espiritualidade Vem aqui falando Pra você não entregar Os pontos Tá? Você está passando Por uma aprovação Aonde virá Um novo ciclo Na sua vida Onde você vai ter Capacidade De ter uma resolução Total dos seus caminhos Aqui é falado Que Deus não te esqueceu De maneira nenhuma Deus existe Os oriçais existem E você está sendo Observado A observado O que você quer Vem até você Entendeu? Pode ter certeza Que já foi encaminhado Já existe uma ordem divina Pra trazer pra você O que é seu Por merecimento Eu vejo pessoas aqui Recebendo algum tipo De comunicação Aonde Vai virar Uma notícia Importante Que vai te deixar No momento Com muita alegria Se você espera O retorno de alguém A energia está muito boa Para que isso possa Acontecer agora Até o final do ano Você ter energia Energia de reconciliação Energia de um amor novo Energia de declaração De amor pra você Vindo da pessoa Que você gosta E aqui também Tem uma energia De conquista O que que quer dizer Com isso? Energia de conquista É falado aqui Que você vai sim Conquistar o seu objetivo Seja no amor No dinheiro O que que está dizendo aqui? Para que você possa Conseguir os seus objetivos Você tem que ser positiva Você não pode Desacreditar da sua fé Na espiritualidade Em Deus E principalmente em você O que é falado aqui É o seguinte Você é merecedor Ou merecedor De tudo aquilo Que você tem em mente Só depende de você Para que você possa Concretizar Os seus objetivos Só que muitas vezes Você se coloca Abaixo Do que é seu Por merecimento Com uma energia De Ah, não vai acontecer Ah, pra mim tudo é difícil Você fica chorando Pelo leite derramado Isso não é legal A espiritualidade fala Pra você Que se você acreditar No seu potencial Ninguém te segura Por quê? Você vibra uma energia De problema Você vibra uma energia De colocar dificuldade Nos seus caminhos Se é o maior inimigo A espiritualidade fala Que é a sua própria mente Tá, gente? Então se você aprender E ouvir o que está sendo falado Pelo seu mentor espiritual Você vai longe E ninguém te segura Isso aqui é um fato Não tenha medo Acredite em você Acredite em você Faça uma reflexão Da sua vida E os obstáculos vão sair É o que a espiritualidade Fala pra você O momento É o momento de mudança É o momento de você Aproveitar O que está sendo falado aqui Colocar positividade Na sua vida Para você poder Atrair novas oportunidades Por quê? Você é filha De um Deus vivo Você é filha De um ser espiritual Maravilhoso Então você tem capacidade De conseguir o que você quer Por quê? Você tem um dom Maravilhoso Você só não sabe usar Então abra os seus olhos Pare de se achar incapaz Pare de se colocar Em situações Que você não precisa passar Olhe no espelho Fale Eu posso Eu quero Eu consigo E acabou E vai à luta A espiritualidade Fala que está na hora De você abrir os seus olhos Para o mundo Coloque-se Coloque-se em primeiro lugar Entendeu? Garanto pra você Que você vai conseguir tudo Se você se colocar Em primeiro lugar A espiritualidade Se você acha que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Desculpa Ou assista O outro montinho Tá bom, gente? Ou participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá bom? Eu sou Igor Silva Deixe o seu nome Na corrente De oração Da nossa mãe Ansan Para que ela possa Abençoar você Abrir seus caminhos E trazer tudo Que é seu Por merecimento Quero mandar louco Pessoal de Recife Pessoal de São Paulo Manaus Rio de Janeiro Cuiabá Pessoal de Minas Gerais Bahia Pessoal de Porto Alegre Paraná Amazonas Acre Natal Goiás Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Pessoal Muito legal Que vocês estejam Aqui com a gente Tá bom? Bom Esse é o canal Enigma do Oriente A opção número 3 É da nossa querida E poderosa mãe Emanjá Vamos ver Através da energia Da mãe Emanjá Qual o recado Do seu mentor espiritual Hoje pra você Adapte a sua situação Com uma tiragem Para várias energias Se não combinar com você Você já sabe Assista o outro motinho Tá bom? Salve mãe Emanjá Recado dos mentores Espirituais Pra sua vida Vamos ver Qual o recado Do seu mentor espiritual Opção 3 Mãe Emanjá Salve a rainha do maio Emanjá Recado Recado do seu mentor espiritual No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Então pessoal Que escolheu a opção número 3 Da nossa querida E poderosa Mãe Emanjá Qual o recado Da mãe Emanjá Pra você Aqui Tá? Recado da mãe Emanjá Recado do seu mentor espiritual Bom Aqui é falado o seguinte Pra você Chegou um momento Na sua vida Tá? Aonde você Preste atenção Irá viver Um sentimento Compartilhado Um sentimento De amor Um sentimento De concretização Familiar Tá? Aqui Veja bem Aqui vem Pra você O momento Aonde você está Estará Estará Passando Energia Na área amorosa Muito positiva Por quê? Eu vejo você Recebendo uma declaração Aonde a pessoa Vai falar Das suas qualidades Quem quer um novo amor Você vai viver Um novo amor Quem quer uma reconciliação Você vai viver Uma reconciliação Bom A Emanjá Fala pra você Que você vai viver Aquilo que você Sempre sonhou Um relacionamento Com amor Um relacionamento Muito feliz Pra quem quer Uma mudança No relacionamento Você vai ter Essa mudança Tá? Se não está legal Se está Meio complicado A relação de vocês Se tem um afastamento É por pouco tempo A Emanjá fala Que você está Vibrando uma energia De resolução Na sua área amorosa Então, portanto Adapte a sua situação Quem quer uma reconciliação Haverá Quem quer um novo amor Haverá um novo amor Muitos de vocês Que estão vendo Aqui a tiragem número 3 Receberão aí Uma mensagem Da pessoa que você gosta Essa pessoa Querendo renovar As coisas Entre vocês Por quê? Essa pessoa Caiu em si E sabe que você Traz felicidade Pra vida dela Então, o que eu posso Te falar A Emanjá fala De uma energia De realizações De sucesso De amor compartilhado De mais clareza Na sua vida amorosa Você tendo aquilo Que você sempre quis Então, pra muitos Aqui também Que querem uma reconciliação O seu mentor espiritual Fala pra você o seguinte Haverá isso Só não fique de orgulho Se você quer essa pessoa Do passado Esqueça os defeitos Esqueça o que passou Quebre seu orgulho Que as coisas vão acontecer Se a pessoa voltar E você ficar jogando Na cara dela Situações Relembrando Vai desandar tudo Tá? A Emanjá fala Aqui saiu muito A área do amor Tá, gente? Quem quer um novo amor Você vai encontrar Uma pessoa Que vai te completar Como nunca Tá? Uma pessoa Que está sendo escolhida A dedo Pela espiritualidade Para você E quem quer uma reconciliação Está muito positivo Contanto que você esqueça O fato ocorrido Que levou vocês a brigarem A se separarem Você viverá sim Esse grande amor Tá? É hora e momento De você mudar a energia Desse relacionamento Pode ter certeza Que as barreiras Vão ficar para trás E você vai sim Viver um grande amor Tá? Aqui pede Para você entender isso Esqueça as brigas As confusões E viva um novo Muitos de vocês Que querem um novo amor Receberão O quê? Uma mensagem De uma pessoa Que está longe De você Uma pessoa Você que viveu Esse relacionamento Que essa pessoa Está longe Essa pessoa Vai querer voltar Para você Porque essa pessoa Descobriu que te ama Entendeu? E haverá uma transformação Em relação a vocês Tá? E quem quer um novo amor Está vindo uma pessoa De longe Para a sua vida Você não conhece Essa pessoa Essa pessoa Vai chegar do nada Na sua vida E vai fazer A total diferença É uma pessoa Que vai te marcar Muito com o jeito Que ela tem De ver a vida De ver as coisas Tá? Aqui eu posso garantir Para você Para quem está No relacionamento Afastado Essa pessoa Está pensando Em você Bastante Tá? Por isso Que ela vem Por isso Que você está Tão conectada Com ela E quem quer Um novo amor Essa pessoa Vem nos seus caminhos Para tirar Da sua vida Essa fragilidade Que você acha Que tem No amor Que nada dá certo Que as coisas Não funcionam Para você Entendeu? E essa pessoa Vem para tirar O sentimento De solitude Que você tem Aqui É um relacionamento Que vem Para ficar Gente Aqui O as de espadas Que termina A tiragem Fala de reinícios Reconciliação Para quem quer Início de amor Com muita paixão Desejo sexual Para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Você vai viver Tudo isso E para quem já teve Você vai viver também Energia de reconciliação E de inícios Tá bom? Vem aí para você O renascimento Na sua área amorosa Uma grande oportunidade Para você viver Tudo aquilo Que é seu Por merecimento Dependente da sua situação No amor Haverá uma energia De compromisso Na sua vida Sua vida amorosa Tendo uma resolução Então entenda bem Haja com clareza E com honestidade Para que você possa Trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Pare de achar Que a felicidade Não é para você Que a mãe Mas já fala Entendeu? Virá para você Resolução Na sua vida amorosa Independente da sua situação Para quem é viúva Ou viúvo Mãe e mãe já fala Através do seu mentor espiritual Que o momento É de você seguir A sua vida E ter um novo amor Chega de se excluir Da vida Guarde a boa lembrança De quem se for Está descansando em paz E reviva A sua vida Você merece Viver Com felicidade Você merece Envelhecer Ao lado De uma pessoa Boa Então siga A sua vida amorosa Que você vai ter Uma oportunidade Também Recado da mãe É manjar Lindo Recado do seu mentor Espiritual Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Coloque nos comentários O que você acha Desse recado Coloque o seu nome Nome das pessoas Que você gosta Traga a energia Dessa pessoa Aqui para a mesa De jogo E vamos Para a próxima Tiragem Quem quiser Participar da oração Da corrente de oração Para a mãe Emanjar Coloque o seu nome Nos comentários Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Tá gente Canal Enigma do Oriente Eu sou O Igor Silva Deixe o seu comentário O que você deseja Que o canal Faça por você Ok pessoal Vamos lá pessoal Para quem escolheu A opção 4 Nanã Recado do seu mentor Espiritual Mentaliza a sua situação Aí vamos ver Qual o recado Da Nanã Para você Traga a sua energia Para cá Recado do seu mentor Espiritual Através da mãe Nanã Vamos ver Nanã Quem ama Nanã Quem tem amor Pela Nanã Coloque nos comentários Também Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Recado Recado do seu Mentores espirituais Bom pessoal Mentaliza aí Mentaliza aí Vai mentalizando a sua vida E vamos ver o que sai aqui Para quem escolheu Ela pode estar cercada Ela pode estar cercada de gente Ela pode estar em uma outra relação Mas ela pensa em você Ela gostaria de estar com você Isso que é falado aqui E a espiritualidade fala Que vai vir momento favorável Para que você vive esse amor Com essa pessoa Tá bom A espiritualidade fala Estabelecido Existe amor Existe amor Existe desejo Segunda Revelação do seu mentor espiritual Para você No dia de hoje Preste atenção Para você Que quer um novo amor Vem chegando uma pessoa Que está um pouco Com o coração Abalado Vai precisar muito Da sua força Entendeu Então ajude essa pessoa Para você viver Um grande amor com ela Para vocês conseguirem Atingir o objetivo Tão sonhados juntos Tá Essa pessoa vai precisar Muito de você Vale a pena você Lutar com essa pessoa É uma pessoa Que você tem Uma ligação kármica É uma pessoa Que está vindo na sua vida Para você ajudar E ser ajudado E vai ser o grande amor Da sua vida É uma pessoa nova Que você vai conhecer Que vai fazer Total diferença Na sua vida Então preste atenção Na espiritualidade Preste atenção No recado Da espiritualidade Para você Eu vejo aqui Um relacionamento kármico Onde você vai ajudar Essa pessoa E você vai ser ajudado Você vai formar Uma família Com essa pessoa nova Que está chegando Na sua vida Ela vem de longe A espiritualidade Está trazendo isso Para você Você já conhece Ela de outras vidas E vocês vão viver Uma vida com muito desejo Terceiro recado Da espiritualidade Para você Eu acho incrível A espiritualidade Que é a única opção Que eu estou fazendo De jeito diferente Porque eu estou sendo Orientado a fazer isso É muito louco Né pessoal Outro recado Da Nanã Para você É o seguinte Os arrependimentos Que você tem Por alguma coisa Que você deveria ter feito São muito legais Por quê? Esses arrependimentos Esses arrependimentos Vão fazer você Se acertar Vão fazer você Valorizar mais Trabalhar duro Para você conseguir As suas coisas O que é falado aqui? Dessa forma Com esse arrependimento Felizes Celebrando uma oportunidade Que vai te trazer Muita felicidade Mas o porquê? Porque você reconheceu Que de alguma forma Sua vida não estava Tão boa Porque você errou E quando a gente tem Esse reconhecimento As coisas mudam Tá gente? A sorte vibra Do nosso lado Você agrada Os seus mentores Porque você está Tendo humildade E com isso Eu vejo você Conseguindo Um novo objetivo Que você quer Você colhendo Realmente agora Uma grande mudança Que vai trazer Novos ciclos Tá gente? Por isso eu falo Para você A espiritualidade Fala Meu filho Minha filha Após esse reconhecimento Após essa Demonstração De humildade De entender Que você errou Você vai começar A acolher Os benefícios Que é seu Por direito Ou seja É chegado o momento Que você Vai ter que tomar Uma decisão Muito benéfica Para você Eu vejo você Realizando Tudo aquilo Que você quer Principalmente Na área amorosa A energia está Muito forte Para você ter Uma família Para você construir Uma família Em vez de você Tendo prosperidade Também na área amorosa Ou seja Tudo isso Pela sua humildade Tá bom? Gratidão Esse foram Os recados Dos mentores espirituais Coloque o seu nome No cesto de oração Para que a Nanã Traga para você Tudo que é seu Por direito Muito legal Ter vocês aqui Um beijo No coração De todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau